Música Música Bora meu amigo Oxi Foda porra Música 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 Bom galera Estamos na Bandeirante agora já A 348 E é isso aí Vamos que vamos Agora Música 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 Pode tirar desse aí, porém Pode ficar bem longe, se não for Esse daqui é de um quilômetro Esse daqui é de um quilômetro Esse daqui é de um quilômetro Mais de 100 quilômetros Não, não pode tirar não, deixei de um segundo plano Depois só, a gente já não aplica aqui Na tela do quilômetro Na tela do quilômetro Na tela do quilômetro Na tela do quilômetro E aqui é de um quilômetro Mas, o quilômetro E aqui é de um quilômetro Agora, a gente não passa Nossa, imagina Olha só Que tempinho que eu coloquei a mão pra fora Minha mão pra toda semana 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 Minha mão pra toda semana